Aí é puxa né meus amigos Eu louco pra dormir, parar a dormir Aí encontrei ó, os guris aqui O girei no Mar Pobre, o Farias, o Nicky aqui Um acidentezinho de boa né, pra variar Puxar uma filinha, coisa assim Aí ó, os mardã Agora vamos dormir Polícia, respeita a polícia Eu acho que tô revelando uma rádio Consegui dar ordem, tá na rádio Dormiu um badinho lá no... Pois é, né, 500 Oi, Tim, no baixandão, aqui pelo tipo Tem um guiço contra a mão aí, já aí, negócio é nada Negócio é nada, droga tudo ali É, o mapezinha da Alucinomar Bateu o mapezinha da Alucinomar aí na frente Sim Se não, vamos da lado para eu entrar aqui. Olha lá aí, põe ali. Você é o primeiro a passar. Meu Deus. Você tá doido. Eu não sei se vocês estão me escutando. Não pode passar filmado assim porque guarda veio e já leva morto. Tá, mas já estamos linchando o cafezinho. Tá vazio pelo jeito. Já bardearam a carga, eu acho. Já bardearam toda a carga, ó. Meu Deus do céu, acabou, pô. Olha ele. Que batida, né? Que batida, né? Que batida. Que batida. Tá na hora que eu passei ali, já tava no bicho, já. Daí tinha um VM na frente dele. Eu sei lá. Porque a hora que eu passei, ele tava no bicho. Daí tinha um VM na frente dele. Um carradão. Não sei se bordearam a carga. Eu sei lá. Que batida. Tá vazio. Bateu a tarde o VM. Mas parece que o VM não tem quase nada, né? Tem uma pezinha, destruiu tudo, cara. Meu Deus. O quê? Ai, linda. E tá caando lá tinha morido. Vamos, vamos. Nós estamos indo para trás. Não, mas não tô indo para trás. Que pode ser ali, né? Não para as costas. Como tem uma parada. E a carga, ele tá muito alto, né? Esquerda, mas tem uma bala aí. E vem, né? Onde é a peda linha da weensão, né? Onde é? E aí, puxa, o cara tá bem, é o que faz? Não, eu acho que é uma coisa, eu vou usar dois coisas pra... É o Team Jam. É, eu vou usar o outro de coisas, mas aqui eu não tenho nada de coisa, não. É, deu pra ver ali, na hora que eu passei ali, que tipo, a pinha tava puxada pra frente. É, só o ouro, né? E é doido, né? É, eu tava bem divertado ao lado. É, eu tô de pessoas, ó, eu vou pegar, eu estou de pessoa. Tchau, tchau.